Música Uma favela tem acontecer Um filhazo do velho Começou a adorcer Olha que o velho do velho O salou Uma vinha nasceu até o chão Uma favela tem acontecer Um filhazo do velho Começou mais Um filhazo do velho Que eu tô no filhazo do velho Que eu tô no filhazo do velho Que eu tô no filhazo do velho Que eu tô